Nesse domingo, aconteceu o vestibulinho da ETEC para o segundo semestre de 2023. Em americana, as vagas são para administração, contabilidade, edificações, design de interiores e mecânica. A rede Todo Dia entrevistou alguns estudantes para saber a expectativa para a prova. Beatriz, qual curso você vai prestar? Para administração. Está ansiosa? Muito. Passei a noite estudando, estudei agora também de manhã e estou muito ansiosa. Espero passar. Fernanda, para qual curso você vai prestar? Para técnico em edificações. Está ansiosa? Não, um pouquinho. Estudou bastante? Olha, nem peguei no livro. E qual a sua expectativa? A expectativa é poder ter esse curso técnico, para poder, quem sabe, trabalhar com isso futuramente. A divulgação do gabarito oficial acontece no dia 12 de junho, a partir das 3 da tarde, através do site vestibulinhoetec.com.br. Nayara Lourenço, para a rede Todo Dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.